Como espelhar a tela do seu celular em uma Smart TV da TCL É isso que você confere depois da vinheta E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje trago mais uma dica para quem tem uma Smart TV da TCL Nesse vídeo você vai aprender como espelhar a tela do seu celular direto na sua televisão Antes de mais nada, para fazer isso é importante dizer que a sua Smart TV e também o seu celular Precisam estar conectados na mesma rede Também é importante dizer que na sua Smart TV TCL O recurso Chromecast Built-in precisa estar habilitado Se ele estiver ativo você não precisa fazer mais nada Ela já está pronta para ser conectada Você tem basicamente duas formas para poder espelhar a tela do seu celular A primeira delas é utilizando a função transmitir que já vem de fábrica aí no teu aparelho No caso por exemplo da Xiaomi, ela abre as configurações e vem até conexão e compartilhamento Depois eu clico lá em display sem fio, ativo essa opção e já consigo espelhar a tela do meu celular na TV Só que essa função muda de nome de acordo com a fabricante Por exemplo, na Samsung ela tem o nome de Smart View Mas existe um método mais eficiente e ainda mais fácil para poder fazer espelhamento na TV Que é utilizando o aplicativo Google Home Com ele em qualquer celular você consegue espelhar a tela E é muito fácil O aplicativo é oficial do Google e o passo a passo eu te mostro a partir de agora No seu celular você vai baixar o aplicativo Google Home Ele está disponível na Play Store Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Quando você abrir, estando conectado na mesma rede Wi-Fi Ele vai mostrar os dispositivos aqui para transmissão Como é possível ver aqui embaixo Note então que ele já consegue listar aqui a Smart TV TCL Então para fazer o espelhamento é bem simples Basta você clicar em cima dela E depois você clica nesse botão aqui, transmitir tela Depois clica novamente em transmitir tela E ele vai dar esse aviso Iniciar gravação ou transmissão você clica iniciar agora Aguarda um pouquinho E olha só Já aparece lá na sua Smart TV TCL A tela do seu smartphone Olha só O delay é mínimo tá pessoal Olha só que legal Então ó, não tem segredo Tudo que você estiver fazendo aqui no seu celular Será mostrado lá na Smart TV E depois que você fizer o espelhamento Quando você quiser parar É bem simples Basta você descer aqui a barra de notificações E aqui ele vai mostrar que está transmitindo a tela É só você clicar aqui para expandir ó E aí você clica aqui desconectar Feito isso a transmissão de tela já é finalizada Olha só Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo Se não for inscrito, se inscreva E ativa o sino das notificações E se não for pedir demais Segue a gente no Instagram É só buscar por outro teu tutors Ou então escanear o QR Code da tela E não precisa sair do canal não Tem muitos outros conteúdos ainda te esperando É só você clicar em um deles agora no vídeo Valeu, até a próxima Muito obrigado Tchau, tchau